Oi, eu sou o Prusso. E aí pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Vamos aqui no jogo Mortal Shell. Vamos pegar o troféu Tego Times Why It Killing Me. Os troféus desse game estão em inglês. A tradução é Os bons tempos estão me matando. Para pegar esse troféu, você vai precisar tocar o violão próximo a um inimigo que está tocando o violão. É só fazer isso que já vai liberar o troféu. Violão você encontra em baús no game ou então de inimigos. Chegue próximo ao inimigo sem ser visto para ele não te atacar e sente próximo a ele para começar a tocar o violão. Em uma certa distância também o troféu aparece. Beleza pessoal, então é isso aí. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí Se inscreva no canal.